Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? A Páscoa é a celebração da vida e do amor. É o momento em que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo e a promessa de vida eterna. Por isso, que essa Páscoa nos traga a consciência de que a verdadeira riqueza não está naquilo que possuímos, mas sim nas relações que construímos durante a vida. Pois o verdadeiro espírito da Páscoa é a esperança, o amor e a alegria de viver. Que essa data nos traga as bênçãos da paz, do amor, da saúde e da felicidade. E que, acima de tudo, seja um tempo de vida e fé renovadas. Feliz Páscoa, que a data renove nossos corações com amor, paz, alegria e união. Seja em família ou entre amigos, que seja uma comemoração doce. São os votos da Uníntese. Legenda por Sônia Ruberti